Há seis anos atrás, eu me tornei vegetariano e há seis anos atrás eu comecei a participar de corrida de rua. E há seis anos atrás, eu venho ouvindo, isso já vem de muito tempo atrás, eu acho que desde a minha infância, que se eu não comer, eu não vou ter força, que se eu não comer, eu vou cair duro, e que se eu não comer, eu não vou ter saúde, eu não vou ter energia, e se eu não comer o que? Se eu não comer carne, se eu não comer arroz, se eu não comer feijão, se eu não comer feijão eu não tenho energia, entendeu? Então eu ouço muito isso, e ouço isso até hoje das pessoas. Eu sempre tive muita vontade de entrar para uma dieta crua e não entrava por causa dessas minhas crenças, por causa dessas coisas que eu ouvia, por causa dessas coisas que eu via durante a minha infância e durante o meu percurso de corrida, porque você anda na corrida e as pessoas, você fala para as pessoas não como carne, o cara, você está louco! É como se a carne fizesse parte da vida das pessoas, é como se, se eu não comer carne, eu não consigo correr, parece que uma coisa anda junto com a outra, entendeu? E eu falei, caramba, eu estou querendo criar um novo hábito e parece que tem, essas pessoas me perseguem, as minhas crenças me perseguem, e foi onde eu conheci o doutor Walter. E muito do que ele me falou, eu fui, decidi aplicar na minha vida, decidi fazer o teste de 45 dias, fazendo uma dieta crua, e eu fiz isso daí, e antes de eu fazer, eu tinha os meus exames, eu fazia regularmente meus exames, e meus exames estavam sempre ali, estava na média, um pouquinho abaixo da média, um pouquinho acima da média, estava entre ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos, estava sempre ali, estava bom, porque há seis anos eu me tornei vegetariano, e há dois anos atrás eu me tornei vegano, e aí eu fui fazendo meus exames, fui fazendo as coisas, e eu fui vendo os meus exames, vi que eu estava ali, dentro de todos os exames que eram pedidos, eu estava ali, exames de sangue, exames de urina, exames de fés, estavam todos ali dentro da média do equilíbrio. Tamanha surpresa minha, quando eu decidi fazer isso, mesmo, mesmo com as minhas crenças. Dr. Walter sempre falou, nessa palestra que ele deu, dobre o joelho no chão, dobre o joelho no chão, porque nós não temos força para isso. É uma fé, de que aquilo que Deus deu para a gente, funciona para a gente. Ao mesmo tempo que eu tenho uma crença de que isso não vai funcionar, ao mesmo tempo eu tenho uma fé, a gente tem essa fé de que, cara, isso que Deus falou, tem que funcionar. Peguei e fiz meus exames antes, e fiz meus exames depois, dos 45 dias. Surpreendentemente, eu nunca tinha visto os meus exames do jeito que eu vi agora. Depois de 45 dias de dieta crua, eu olhava meus exames, todos, todos, no meio, no equilíbrio. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. É como se eu pudesse ouvir Deus falando para mim assim, acredite, confie. É isso que eu preparei para você. Alimentos naturais, alimentos crus, preparados da forma mais simples possível. Hoje eu pego meus exames e olho e falo, meu Deus do céu, que alegria poder ver meus exames, todos no equilíbrio. Eu nunca tinha visto isso antes. Semana passada, exatamente uma semana, quinta-feira, hoje é quinta-feira, semana passada, exatamente uma semana, eu fiz um treino aqui nesse parque. Esse parque tem uma volta de dois quilômetros. É um parque enorme, ele tem uma volta de dois quilômetros. Eu decidi fazer esse treino comendo uma comida crua, dieta crua. Eu nunca tive tanta energia igual eu tive agora. Eu nunca tive tanta energia. De você terminar os 12 quilômetros, as 12 horas, 12 quilômetros não, 12 horas, deu 81 quilômetros, 430 metros, correndo e com energia. Comendo o quê? Frutas, legumes e cereais. Até o meu coach, o meu técnico, ele virou, acabou o treino, ele virou e falou assim, André, caraca, que coisa incrível isso que você está fazendo. Eu nunca vi isso, entendeu? Ele falou, hoje eu posso ver o poder do alimento. Ele falou, cara, pode jogar essas coisas fora, esse gel que o corredor come, não tem nada comparado com alimentação natural. Eu passei um dia comendo fruta, muita laranja, muito morango, muito brócoli, muito cereal, entendeu? Então, dobre o joelho no chão e tenha fé de que o que Deus preparou para nós é o melhor combustível para o nosso corpo. Eu sou André Brás, um filho de Deus e que acredito no que Deus fala. que é o melhor para a nossa vida. Deus abençoe vocês. Um beijo. Tchau, tchau.